Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de seus clientes, a Triumph Fabricação de Motocicletas de Manaus Limitada convoca os proprietários das motocicletas a seguir relacionadas a comparecerem a uma concessionária autorizada para a atualização da programação do módulo de injeção do motor ECU. Foi constatada a instabilidade do Programa de Gestão do Motor ECU, o que pode acarretar falha de funcionamento do motor em marcha lenta quando há aumento ou redução da aceleração sem o acionamento da embreagem. A instabilidade do motor em marcha lenta pode gerar o desligamento abrupto da motocicleta em movimento e acarretar, na colisão com outros veículos, possíveis danos físicos e materiais ao piloto, ao garupa e a terceiros. O atendimento terá início imediato. A peça e os serviços de instalação são gratuitos. O tempo estimado para a execução dos serviços é de até 30 minutos.